Descansou esse bracinho, vou por aqui na roda gigante Trocou o bracinho, roda gigante, ó Claro, roda gigante Viu Agora sim, ó Já deixa o conteúdo aí, só Viu, ó, viu Ó, agora em cima, agora, o que você tem em cima, ó Em cima, ó, em cima, ó Em cima, em cima, ó Pousa Embaixo agora, embaixo, ó Lá embaixo, ó Isso Em cima, em cima Em baixo Em baixo, ó, de novo